Você atua como consultor, prestador de serviços de consultoria? Sabia que existe uma forma para melhorar a sua jornada empreendedora? Vem comigo neste vídeo para você ficar sempre muito bem informado. Mas antes eu preciso da sua ajuda para alcançar mais pessoas. E você pode me ajudar ao se inscrever aqui neste canal, caso ainda não esteja inscrito. Eu sei que você como consultor está sempre ocupado tratando os assuntos dos seus clientes. O que na verdade você precisa ter foco é no cliente. Focando no seu cliente você pode obter inclusive melhores resultados para o seu cliente e consequentemente para a sua empresa também. E nós queremos aqui ajudar você que é consultor com a nossa metodologia de trabalho. Onde nós vamos simplificar os seus processos, trazendo e mantendo a regularidade fiscal, contábil e tributária. Mas sobretudo também garantindo a menor carga tributária para você. É exatamente isso. Nós conseguimos fazer tudo isso. Se você tem interesse em trilhar uma nova jornada empreendedora, em melhorar a sua jornada empreendedora. Dá uma olhada no link que tem aqui abaixo. O link Quero Ser Cliente, para você entender como nós podemos ajudar você a ter uma melhor jornada empreendedora, atuando como consultor. Como consultor, inclusive levando os pilares de complice. Não só para você, como também para quem te contrata. É exatamente este é o contexto da nossa proposta. Se você achou que este conteúdo foi útil para você, sabe o que você pode fazer? Deixa um comentário aqui. Foi útil. E se você acha que ele pode ser útil para mais pessoas que atuam como consultores, sabe o que você pode fazer também? Pode espalhar, pode compartilhar este conteúdo com todo mundo que você conhece. Aqueles seus amigos e familiares que você tem lá naqueles grupos do WhatsApp e do Facebook. Vamos espalhar esta informação como forma de promover um bom e saudável debate, ao levar informações de utilidade pública. Não esqueça de dar um gostei neste vídeo e acionar o sininho, pois toda vez que nós postarmos um novo conteúdo, você ficará sabendo. E eu continuarei aqui gravando mais conteúdos para poder te encontrar num próximo vídeo.